Música Audiovisuando diretamente aqui da NAB Show 2018 em Las Vegas Stand da Sony, tá rolando um sambão aqui numa tela gigantesca de 8K Pra todo mundo ficar maluco, mas e esse assunto pra um próximo vídeo? Nesse vídeo aqui eu vou falar dela, FS5 Mark II E o que ela tem de diferente do modelo anterior à FS5 normal? Uma nova ciência de cor por trás desse sensor e desse processador Pela primeira vez nessa série de câmeras FS Você tem a mesma sensibilidade, o mesmo look da Venice A câmera full frame, a principal câmera de lançamento da Sony Mas estamos falando de cine alta, estamos falando da linha de cinema Realmente a melhor câmera que a Sony tem agora no portfólio dela Então o legal é que você paga barato pra ter a mesma ciência de cor E aqui no demo que eles estão mostrando, as imagens que a gente viu Principalmente tom de pele, mas o look de uma forma geral As cores de uma forma geral, tá muito mais bonito e muito mais agradável O que era uma coisa que as pessoas reclamavam desde a 7S1 Aquele tom de pele mais esverdeado O pessoal não gostava muito Parece que agora os caras resolveram Mas não é só na cor que ela ficou melhor não Você consegue gravar internamente no card SD 10-bit 422 Em 120 frames por segundo Sem limite de tempo Ou ainda 240 frames durante 8 segundos Agora, se você quiser aproveitar toda a qualidade dessa câmera E usar a saída dela limpa pra gravar em RAW Usando um gravador externo, tipo esse aqui que tá atrás de mim Você consegue até 4 segundos em 120 frames por segundo 4K Ou então 240 frames sem limite de tempo em 2K RAW Ou seja, é muito poder Eu particularmente gosto muito desse tipo de câmera Desse lugar onde ela tá Ou seja, acima das DSLRs, das mirrorless Aquela câmera que se a gente juntar um pouquinho de grana Tá pra comprar O mercado brasileiro consegue absorver pras pequenas produções Pra você que faz transmissão ao vivo Que faz videoclipe, enfim Eu acho ela uma câmera incrível Inclusive pra documentário Até pelo preço dela Esse kit aqui, só o corpo Você vai pagar 4.750 dólares Ou então tem um kit um pouco mais caro Que você já leva uma lente junto Eu acho uma excelente opção Pra quem quer uma câmera desse porte E aí meus amigos audiovisueiros O que vocês acharam desse modelo? Dessa câmera da Mark II? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Manda esse vídeo pra aquele Sonyzeiro Pra aquele seu brother que adora os equipamentos da Sony E fica ligado que tem muito vídeo aqui da NAB Olha na playlist, tem muita coisa lá Fechado? A gente se vê num próximo E até lá 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 E até lá